Senhor presidente, mais colegas presentes, deputadas e deputados, eu venho aqui hoje para discutir o projeto de lei número 2397-2020, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2021, a respeito da nossa LDO. Presidente, eu tenho algumas críticas a fazer a respeito do texto, já as pontuei na Comissão de Orçamento, quando o secretário de Fazenda, secretário da Fazenda e secretário da Casa Civil estiveram presentes, junto com as suas equipes técnicas, subsecretaria de Planejamento e outras equipes técnicas, sobre alguns pontos que a gente acredita que poderiam melhorar. E eu queria focar em alguns deles agora. Primeiro, presidente, a gente fez aqui no nosso gabinete uma comparação do texto da LDO do Estado com o texto da LDO da União. E se verifica que alguns pontos foram copiados ou espelhados do modelo federal, o que, de forma alguma, é ruim. Isso é uma boa prática. Contudo, ao validar-se todas as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que concerna a LDO, estão sendo cumpridas, verificamos que há alguns problemas com destaque aqui que eu queria dar. Primeiro, não como um problema, mas como uma observação, é curioso que o fato da, se a gente comparar o que vem com da LDO a nível federal, ela possui o anexo de metas e prioridades, o AMP, que atende o requisito constitucional, mas o nível estadual tem um anexo muito extenso, contendo 50 páginas, com inúmeros programas e ações. Enquanto na União, só para se ter uma ideia, só se tem três páginas. Aí aqui fica uma crítica que, quando não se tem muito foco, acaba não se atingindo os objetivos que queremos. Mas falando mais sobre os programas que eu queria pontuar aqui. Primeiro, o MDO do Estado não trata sobre normas relativas ao controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Isso basicamente, especificamente, está no artigo 4º, inciso 1º, na linha E. Também não traz anexo contendo as despesas que não serão objeto de limitação de empenho, por constituírem obrigações constitucionais ou legais. Isso no artigo 9º, parágrafo 2º, conhecido como anexo de despesas obrigatórias, como ocorre na União. Esse anexo, presidente, ele é fundamental para que possa-se cumprir regras de limitação do empenho e movimentação financeira. Além disso, não se definem situações e valor da despesa considerada irrelevante e que, por sua vez, estará dispensada da declaração do ordenador e da estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício e que deve entrar em vigor. E também nos dois subsequentes. Importante para o processo de ordenação de despesas, essa questão pode ajudar a ter foco nas despesas de maior volume, de maior vulto. Outro ponto também que a gente identificou aqui é que não traz artigo que autorize o repasse de recursos para o custeio de despesas de competência de outros entes da federação, como, por exemplo, os municípios. Seria muito interessante dar transparência a essas regras, caso venha a acontecer, se é que já não acontecem. Fora isso, presidente, como eu já manifestei na comissão de orçamento, há problemas conceituais muito graves de consistência dos déficits apresentados pelo governo, especialmente na trajetória do estoque da dívida consolidada líquida. O que está se confundindo aqui é estoque com fluxo. Não tem como o estoque da dívida diminuir quando o fluxo permanece negativo, ou seja, quando a conta não fecha. A conta não vai fechar nos próximos anos pelas projeções. E ainda assim o governo está estimando uma diminuição da dívida. Isso é basicamente uma mágica conceitual. E aí tem algum erro que está acontecendo aí. Também é importante ressaltar que o secretário de Fazenda prometeu enviar um novo anexo de metas corrigindo o problema. Mas até agora não recebemos isso. Além disso, os parâmetros macroeconômicos, presidente, principalmente a projeção do PIB, está muito desatualizado e acaba por inflar as receitas do Estado, que, por sua vez, acaba mascarando um déficit que deve ser muito maior. Isso foi explicado pelo subsecretário de Planejamento na audiência, pelo secretário de Fazenda, que eles utilizaram parâmetros de começo de março, meados de março, antes da pandemia, mas esses parâmetros precisam ser revistos e atualizados. Não faz sentido algum nós estarmos pensando num cenário pré-pandemia para que nós possamos aprovar uma LDO que seja desatualizada, que não esteja em comum acordo e comunhão com o atual momento do Estado do Rio de Janeiro, devido a todas as perdas orçamentárias que teremos com a pandemia, com a queda do barril de petróleo e as consequências que nós temos aí para a arrecadação do Estado e para a economia como um todo. Então é por essas e outras, presidente, que hoje o meu parecer, a minha visão sobre a LDO, ela é bem crítica, eu acredito que ela não atende os requisitos da lei de responsabilidade fiscal, e pior, ela está mascarando a situação fiscal do nosso Estado.